A CIDADE NO BRASIL TAMOS UM MILHÃO DE INSCRITOOOOOS Então pessoal, decidi gravar esse vídeo para agradecer todos os inscritos e todas as pessoas que assistem o Treta News O canal só cresceu tão rápido por causa do suporte incrível de cada um de vocês Pois todo vídeo tem uma quantidade absurda de likes e comentários Isso é algo sensacional E com tantos comentários, às vezes fica difícil de acompanhar e responder todo mundo Então pra quem ainda não sabe, eu tenho um Twitter chamado Treta News BR Sigam lá para receber updates do canal e ter um contato mais direto comigo E por fim, uma coisa importante que eu gostaria de esclarecer Tenho visto que tão rolando algumas teorias de conspiração por aí Eu queria deixar claro que eu não sou o Illuminati E ninguém tá me forçando a gravar esses vídeos ou coisas do tipo Então é isso galera, muito obrigado pelo apoio E que venham muitos furtunços e fusoês pela frente Até a próxima Até a próxima Até a próxima